Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, dessa vez eu espero ganhar. Bom, se o Xervok ganhar, ele já ganhou, ele é o Senhor do Rabo Quente. Se eu ganhar, a gente vai pra outra rodada. Como eu disse, vai ser a melhor de 5, só que ele já ganhou duas, né? Então se ele ganhar a próxima, ele ganhou a terceira. Bom, vamos ver no que vai dar, né? Olha, tem umas rampas diferenciadas ali. Gostei da rampa. Isso vai dar uma merda. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vai dar, né? Ah! Eu vou muito, eu vou por aí pelo cantinho, só porque você quer. O pior de tudo, é que eu vi que não dava pra passar por ali. E ao invés de eu simplesmente pegar e cortar por outro lado, eu pego e faço o que? Eu vou por aí pelo lado, com certeza eu venho que fudeu. Vamos cortar ali pelo Close Combat. Da outra vez eu salto. Ah, porque tu foi aqui pelo cantinho, aí não tinha espaço pra... Tá bom então, o bom é que eu não vou ter muito trabalho pra fazer, porque ele tá se matando. Ai! Que dizias? Sabe o Azaghal? O chicote é a língua do corpo. A língua é o chicote do corpo. O chicote é o língua do corpo. Caraca, dá pra jogar em primeira pessoa. Não, não, não. Pra mim não dá não. Isso vai dar uma merda. Ai! Prue! Caralho, que fila da... Você bostinha. Ai, mano. Pior que não tinha nem o que fazer ali, velho. Ali era basicamente suba, aceite sua morte ali. Ah! Essa morte você vai ver no vídeo que foi bonita. Sério isso? Sério isso? Sim, na moralzinha do Jag. Seu arrombado. Esse vídeo vai ser o vídeo com tanta palavra que esse vídeo não vai conseguir nem ser monetizado. Ah, mano, isso é porque o YouTube não consegue ler minha mente com tantas coisas que eu já xinguei ele aqui. Porque acredito, pra chegar ao ponto de eu xingar ele pessoalmente é porque a mente não aguenta mais. Não sei se não quem não tem o vídeo que é. Será que é que é essa? Se é um bosta? Se é um bosta, co... Se é um bosta... Já ia fazer merda, já ia começar a me suicidando assim. Se auto suicidando assim mesmo. Caraca, eu vou mais nos seus rastros, no seu bosta Ah, enganchou a moto, enganchou, 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 desenganchou Não, eu ainda tenho esperança e saio freando a moto, como se ela fosse parar Não, 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 a moto enganchou, velho Caraca, chogunhar, pô, o canal é meu Olha isso Pedindo arreglo já é Tá bom R$%&%&$%&! E aí Está aqui é chato Seu porra Pelo menos uma Que não foi pra ti Não toquei no teu... Nem toquei no teu rabo! Caralho, rabo do Starbuck é guloso! Não mesmo! Não mesmo! Seu bosta! Olha, só tava 7x1 pra mim! Dane-se! Lembra alguma coisa? Tá quanto agora? 7x3 Morgente! O que importa? O que importa? O que importa? O que importa? O que importa é que tu tá passando vergonha! Não importa não, velho! Aqui está tudo bem, aqui está tudo bem! De frente! Então tá! Veado! 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 Seu bobo! Oxê! Eu acho que tem uma pessoa que me chama de bobo e geralmente não é... Uma... Ou é, não sei... O que? É teu ex-namorado? É, meu corpo! Meu negão! Tá bom então, né? Deu merda! Deu merda! Tá vendo? Ficou pensando no teu afrodescendente! Dá nisso! Mas eu vou pra aí mesmo... Acho que você quer... Não precisa! Ganhei! 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 Seu bobo! Vamos pra próxima rodada! O meu negão já não me bate mais! Acho que está! Amando outro rapaz! Aqui! ро! Bi-pi-pi-pi-pi-pi! Tem! Ah! Ai bugado do cacete! Opa! Seu racho estava complicado ali Bora! Galera, o vídeo está mais silencioso porque a rivalidade está aflorando A tua tensão de não passar vergonha É, basicamente Ei, Graciano! Oi Se tu perder essa daqui, pode terminar o vídeo com uma música da minha escolha Seu porra É, né? Só não vou botar uma música da sua escolha Porque senão vai dar flag Opa! Problema, senhor Não tem problema de estar dominando Sei, lógico Se eu correr por mais 3 minutos eu ganho Ou não Ganho Ganho Ah Merda O que dizias? A gente empata É Ah Ah Opa! A gente empata Bateu do nada Bateu do nada, lógico Sempre bate do nada Toda vez eu penso que tô vindo do outro lado da minha boca What the fuck Ele bateu na parede e subiu com tudo, como se tivesse rampado Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo, moleque Ué Não entendi Valeu Por nada Seria eu o vencedor? Não vai pedir música não, carai Finalmente A gente teve que combinar pra te ganhar mesmo Ah, toma no cu, porra Ganhei Só assim pra te ganhar? Ganhei, ganhei um olho roxo Aí Ah, até curti essa aqui Porque essa aqui foi boa Beleza galera Tem que combinar pra ele ganhar Não, não tem que combinar porra Beleza galera Esse vídeo vai ficando aqui Se você gostou Deixe seu curtir Se você não gostou Deixe seu deslike Se você quer acompanhar a continuação dessa treta Se inscreve aí no canal E a gente Nos vemos no próximo episódio Do Rabo Quente E Se despede Starbuck Tudo de viado Vai, se despede cachorro Uf, uf Meu Deus Esse vídeo vai ficando aqui Aquilo braço Valeu, falou E eu fui E eu fui